O time já está aqui treinando, hoje foi para o Pedro Cão, treino em quadra, porque amanhã tem um compromisso muito sério pelo NBB 2022-2023. O time vai enfrentar um dos melhores times, uma das melhores equipes do campeonato, que é o Minas. O 1-2-3 Minas. E nos últimos jogos tem feito aí boas partidas, a última venceu, por exemplo, São Paulo na última terça-feira, por 87 a 76, jogando em casa. E o time do César e Franca Basquetebol, para manter a sua invencibilidade, tem esse confronto em casa. O Minas tem 25 partidas com 18 vitórias, aliás, com 18 vitórias e 7 derrotas. É o quarto colocado até aqui, o Flamengo é o vice colocado, São Paulo é o terceiro, portanto, duelo do primeiro com o quarto colocado. E o técnico Elinho fala com a gente aqui no JR23 sobre a expectativa desse jogo com o Pedro Cão. Então, é claro, a gente espera lotado para receber a nossa equipe. Fala aí, Elinho. Bom, tivemos um final de semana, né, muito festivo, jogo das estrelas, foi muito legal. Mas agora é hora de virar chavinha, já fizemos um treino forte, muito produtivo agora pela manhã. E estamos focados no compromisso que a gente tem contra um time que está entre os melhores, entre os quatro melhores aí, desde o começo da temporada do NBB. Então, é foco total, determinação para que a gente possa fazer um grande jogo. O ginásio deve estar lotado, a gente espera que a torcida realmente compareça para nos prestigiar, nos empurrar do começo ao fim da partida e buscar mais uma vitória. Aí o técnico Elinho falando, portanto, desse grande confronto com o 1, 2, 3 Minas, amanhã, 8 horas da noite, no ginásio Pedro Cão, viu, Samuel Centra? Pois é, focado mais uma vez em manter a boa campanha que vem fazendo até agora a equipe Franca. Obrigado. Obrigado.